Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a resenha completa do kit de fortalecimento e crescimento cabelos de rainha. Hoje eu vim falar pra vocês os depoimentos, a composição, a textura, tudo, tudo sobre ele que vocês estão me pedindo há muito tempo, tá, lindona? Então antes de começar, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você é novo por aqui e não conhecia ainda o canal Cabelos de Rainha. Vem fazer parte, se inscreve aqui embaixo e já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Combinado, lindana? Então, bora lá começar. Antes de começar, eu quero ler alguns depoimentos aqui junto com vocês, mostrar pra vocês alguns resultados aqui de pessoas reais que tiveram resultados incríveis desde a primeira lavagem, tá? Olha só essa lindona aqui, ó. Mesmo cuidando do cabelo, recentemente passei por um problema de queda muito severa ligada ao emocional. Só quem passa sabe que é desesperador ver o seu cabelo caindo tanto e ficando ralo. Eu já passei por isso, então eu sei que é muito desesperador, tá? Com apenas três dias de uso, eu tive esse resultado em minha lavagem. Apenas três lavagens, ou seja, uma semana usando o kit. Agora mais um depoimento, gente, de uma queda muito intensa, sabe? Pós-inflamação, pós-covid, quando você tem aquela queda muito severa ali no pós-parto, de repente, enfim, alguma falta de vitamina, que você vê aquele tufo realmente caindo. Foi isso que aconteceu com essa lindona, a Alzeny, tá? Ela falou assim, esse kit cabelo de rainha é incrível. Resultado imediato, isso na quarta lavagem. E detalhe, juntando todos os cabelos que caíram desde o início da lavagem, da hidratação e do enxágue. Simplesmente apaixonada. Já tentei vários outros métodos, já fiz tratamento com vitaminas por mais de ano e não consegui esse resultado que obtive com o seu kit. Era cabelo no banheiro e pela casa toda, todos os dias. E agora esse resultado. Eu estou encantada. Depois, essa mesma lindona mandou o resultado dela, falando que a queda sumiu completamente. Gente, assim, surreal, né? Olha só esse resultado da Cecília, gente. Essa é uma queda muito intensa. O cabelo dela ficou ralo aqui em cima, né? A gente tem essa linha média que com o passar dos anos ela vai ficando um pouquinho mais larga. E geralmente quem tem muita queda, principalmente queda genética, né? É calvície, que é a mesma coisa, né? Pra quem não sabe. Acaba tendo essa parte rala, onde você divide o cabelo. E olha esse resultado, gente. Com 30 dias de uso. Ela mandou assim, olha a raiz do meu cabelo como mudou. Gente, completamente, né? Agora o resultado de uma lindona que teve um resultado extraordinário com a queda, tá? Com a queda. Ela teve também no crescimento do cabelo. Ela fez uma foto e mandou, olha só esse antes e depois, gente. Dá pra ver pela foto que o cabelo dela encheu nas pontas. A lateral ali, como você pode perceber, que tinha um cabelinho ralinho, encheu, gente. Eu fiquei assim, chocada com esse resultado. E muito feliz por essa lindona que teve esse resultado tão incrível. E olha só, ela falou da queda, né? Ela mandou o depoimento da queda que tinha parado completamente na quarta lavagem. E depois ela mandou essa foto aí com a queda zerada praticamente, ó. Eu pedi pra ela mandar a foto e ela escreveu, vou mandar sim. Não tenho palavras pra agradecer a você por esse produto. Que perfeição. Olha isso. Esse foi o resultado da minha queda com o mês de uso do kit. Eu tô chocada. Chega a ser inacreditável. Não sei nem explicar o tanto que eu amei esse kit. E aí depois ela mandou a foto com o cabelo dela em 30 dias, gente. Esse resultado é 30 dias apenas, tá? 30 dias. E não para por aí. Olha o resultado do cabelo como um todo. Encorpado, com brilho perfeito. As pontas ralas da lateral nem existem. E olha como cresceu em um mês. Socorro. Quero levar esse kit pra vida toda. Não vivo sem. Obrigada por fazer esse produto uma realidade e ajudar tanta gente. Queria trazer depoimentos antes de começar essa resenha aqui real pra vocês, tá, lindonas? Falando da textura. Falando por que esse produto é tão bom. É desmistificando a fórmula do produto. Então eu trouxe tudo aqui pra vocês, tá bom? Então bora lá começar. A gente tem esse resultado, gente. Por quê? Porque a gente tem uma alta eficácia. O que é eficácia? A eficácia é comprovada. A gente precisa dela. Quando a gente vai fazer um produto pra controle de queda, pra crescimento. A gente precisa dessa eficácia pra comprovar que o produto realmente funciona. Como que ela é feita, gente? Ela é feita em um laboratório, tá? Com várias pessoas. Então várias pessoas testam o produto. E aí a gente tem esse resultado. 90% das pessoas sentiram a redução da queda e o crescimento do cabelo. O fortalecimento dos fios. Então esse resultado é surreal. É incrível, tá? Precisa de pausa depois de 30 dias? Não precisa. Por que que você vai parar de usar um produto que deixa seu cabelo cada vez mais longo? Meu cabelo nunca foi tão longo na minha vida, gente. Ele tá enorme. Então assim, por que que você vai parar de usar um produto que sempre vai fortalecer seu cabelo? Vai reduzir a queda. Vai controlar, vai evitar que você tenha novos efluvios telógenos, né? Que são quedas mais intensas. Vai encorpar seu cabelo. Então por que que você vai parar de usar? Você não precisa parar de usar. Você pode usar direto 30 dias. Só o kit, tá? Intercalando aí com as suas hidratações, nutrições e reconstruções. Não pode esquecer do cronograma capilar, tá? E aí depois de 60 dias mais ou menos, você pode intercalar com outros shampoos. Outra dúvida que vocês sempre falam. Júlia, eu preciso intercalar ou eu posso usar só ele? Tem lindonas usando só ele todos os dias em todas as lavagens e ficando com o cabelo maravilhoso. Agora, se você tem um cabelo seco, um cabelo misto, eu indico você intercalar com outro shampoo mais nutritivo. Um shampoo que não seja de tratamento pra queda, tá lindona? Porque aí você vai ter um equilíbrio maior na raiz, né? Porque ele remove a oleosidade, ele controla o sebo. Então é perfeito pra cabelos oleosos e mistos. É indicado sim pra todos os tipos de cabelo, mas aí a gente tem que fazer essa dosagem do uso, tá? Não esquecendo de fazer pré-pull nas pontas sempre pra proteger a extensão do cabelo. Porque sempre que a gente tá fazendo, gente, qualquer tratamento de queda que funcione... Ó, presta atenção. Qualquer tratamento de queda no couro cabeludo que funcione, você vai ter uma redução na oleosidade do cabelo. Então você precisa tratar bastante a extensão do cabelo, tá? A extensão do fio. Fazer hidratação, fazer nutrição, reconstrução e o pré-pull. Que é aquela técnica de passar um creme nas pontinhas antes da lavagem do seu cabelo, tá? Então é por isso que ele funciona, tá, gente? Ele tem eficácia muito alta, tem 11 ativos, 11 extratos naturais na composição que são extraordinários sozinhos. Sozinhos, gente, eles já fazem a perfeição no cabelo. Por exemplo, aloe vera, jaburandinho, já vou falar toda a fórmula aqui pra vocês. Mas só esses ativos já fariam milagres no cabelo. Sim, mas a gente uniu 11 ativos em um só produto. Então por isso que ele é tão poderoso, tão completo, tá, lindona? Pra tratar o seu cabelo da raiz às pontas. O condicionador também trata, Júlia? O condicionador também trata, tá, gente? Porque ele tem os mesmos ativos, só que aí ele tem mais hidratação, mais nutrição, pra agir diretamente na fibra capilar, combatendo a quebra do fio. Então por isso que é importante você aplicar o condicionador certinho depois de você fazer a sua hidratação. Tá, lindona? Então, como usar pra você ter um melhor resultado, gente? Ó, tô aqui com o shampoo com o condicionador. O shampoo, ele é perolado, ele tem uma textura indicada pra todos os tipos de cabelo. Você vai aplicar somente na raiz, vai deixar agindo ali 2, 3 minutinhos. Júlia, vai ressecar a extensão do meu cabelo? Se você aplicar só na raiz, não. Mas eu já indico você passar um pré-pull nas pontas, um creminho, pra proteger o seu cabelo, tá, lindona? Ele tem uma carga de sulfato bem baixinha, que é só pra fazer essa limpeza. A gente precisa dele, gente, aqui nessa composição, pra fazer essa limpeza, essa redução de oleosidade, pra que todos os ativos consigam penetrar. Porque pensa, se o shampoo não tem limpeza, se o shampoo não limpa bem, esses ativos todos não vão conseguir penetrar no bulbo capilar e ter essa eficácia tão alta. Então por isso que ele tem essa alta eficácia. Porque tudo foi realmente pensado pra se conversar e agir diretamente ali no bulbo capilar, tá bom? O condicionador tem uma textura branca, então você consegue usar nas misturinhas, você consegue usar no cabelo colorido, não vai baixar seu cabelo, não tem corante na composição, não tem parabenos, não tem óleo mineral. É liberado pra raiz. Eu sempre quis, né, fazer um condicionador que fosse liberado pra raiz, gente. Porque eu acho que assim, produto que é liberado pra raiz, a gente pode considerar, né, um produto de crescimento. Mas hoje tem muitas máscaras no mercado que não são para a raiz e são para o crescimento do cabelo. Então, ou seja, elas vão agir somente na fibra capilar e não na raiz. O nosso condicionador pode ser usado na raiz pra você fazer um peeling pós-detox com argila, tá com a raiz ressecada, escamando, você pode usar. Júlia, tenho cabelo oleoso, não quero usar na raiz, não tem problema, tá lindona? Usa o shampoo e o condicionador na extensão do fio pra tratar a fibra capilar, tá bom? Você usando dessa forma aí, seguindo todo o passo a passo, fazendo o cronograma capilar, você vai ter um resultado extraordinário. Tá lindona? Eu amo. O cheiro é uma delícia. Só quem sentiu sabe como ele é gostoso. É um cheiro diferente de tudo que eu já senti na minha vida. É um cheiro... Ai, gente, é um cheiro muito gostoso. Fica exalando, assim, no banheiro todo quando você usa, tá? O cabelo fica bem brilhoso depois que você usa também, porque a limpeza dele é muito boa, né? Você pode usar em todas as lavagens ou intercalar, como eu falei pra vocês, mas é importante você usar de duas a três vezes na semana pra você ter um resultado eficaz. Se você tem muita queda e não sabe o motivo, lindona, também é ideal você procurar um médico pra descobrir o motivo e usar o nosso kit em casa pra complementar o seu tratamento aí com os remédios, né? De repente uma reposição hormonal, enfim, de repente aí, o que você estiver precisando de dentro pra fora, você precisa repor. E aí você trata o bulbo capilar, estimula o crescimento do cabelo, controla a queda com o kit cabelos de rainha, tá bom? Então, bora lá pra composição? A linha capilar cabelos de rainha promove o crescimento, fortalecimento, redução da queda, proporciona cabelos mais sedosos, com brilho, macio, textura equilibrada e muita nutrição. A fórmula é elaborada com ativos naturais, biotina, extrato de bambu, óleo de rícino, aloe vera, alecrim, café verde, arnica montana e extrato de uva, capsicum, jaburangi e extrato de bardana, mais baicapium. Então eu vou falar pra vocês mais sobre os ativos. Óleo de rícino, gente, é um dos ativos que tem na composição. Ele é extraído de uma planta medicinal e ele tem vários benefícios pro cabelo. Tem a ação de acelerar o crescimento do cabelo, controlar a queda, a caspa. E como ele tá dentro da nossa fórmula, né, que é o nosso segredo aí, ele vai fazer o quê? Ele vai realmente penetrar no folículo capilar e fazer o que ele precisa fazer, gente. Todos esses benefícios a gente consegue aproveitar quando ele tá dentro de uma fórmula assim e de uma tecnologia tão completa, tá bom? Ele também ajuda na lubrificação do bubu capilar. Então, por exemplo, se você tem muita caspa, escamação no couro cabeludo, ele vai tratar, tá? Na composição, ele também tem biotina. A biotina, gente, ela ajuda a encorpar o cabelo. Ela aumenta o diâmetro do fio, ela fortalece o cabelo. Na raiz, ela controla a queda e na extensão do fio, ela protege a fibra capilar, ela fortalece a fibra capilar e ela age desde a estrutura interna da fibra capilar, fortalecendo e restaurando esse cabelo. Então, por isso que é importante você comprar o kit, tá lindona? O shampoo e o condicionador, que assim você tem um tratamento mais eficaz, tá? E a biotina, além disso, gente, além de fazer o cabelo crescer mais forte e resistente, ela melhora a aparência do fio. Ela também preserva o cabelo e evita a queda, tá? Repara a espessura do fio. Então, se o seu cabelo tá fino, tá quebradiço, tá ralo, ela vai ajudar a recuperar esse diâmetro do cabelo, tá? Vai tratar diretamente a espessura do fio. E ajuda na prevenção do surgimento de fios brancos. Também tem na composição o extrato de bambu, gente. Ele trabalha no cabelo poroso, no cabelo sensível, no cabelo quebradiço. Na raiz, ele estimula o crescimento do cabelo, tá? Mas ele evita principalmente a porosidade do cabelo, tá? Tem também a loivera, gente. É uma planta nativa da África, muito conhecida, muito popular. Sozinha, ela já faz milagres, né? No couro cabeludo, combate à queda, à caspa. Esse é o crescimento do cabelo. Traz hidratação pros fios, brilho. Enfim, ela tem inúmeros benefícios. Ela é rica em quase 20 aminoácidos. Então, ela também fortalece a fibra do cabelo. E ela tem na nossa composição, tá? Tem também na composição o café verde, gente. Que é uma planta com cerca de 17 aminoácidos, 19 minerais. Vários ativos incríveis que garantem pro cabelo fortalecimento, redução da queda, brilho. E realmente vai tratar o seu cabelo de dentro pra fora, tá? Ou seja, né? Desde a estrutura mais interna do cabelo. Tem também o extrato de alecrim. Gente, o alecrim é milagroso, né? Tem tônico só de alecrim. Você imagina? Aqui também tem alecrim. O alecrim, ele tem ação adstringente, tá? Ele estimula folículos novos. Então, quando você tá com o cabelo ficando ralinho ali, de tanta queda, ele vai lá, vai estimular, vai fazer essa limpeza no couro cabeludo. Tem essa ação adstringente. Controle da oleosidade também ele faz. E aí, ele vem renovando os fios. Então, o que ele faz, gente? Ele age diretamente ali na fase anágena. Ele aumenta o ciclo capilar do cabelo, o crescimento do cabelo. Porque ele vai agir onde realmente nascem os cabelos. Acelerando o crescimento do cabelo, aumentando a espessura do fio. Então, você vai perceber que o seu cabelo, que antes não chegava no comprimento assim, pode chegar no comprimento mais abaixo ainda, tá? Porque ele vai crescer mais. Porque ele vai fortalecer o seu cabelo desde essa fase anágena, tá? Que é a fase do crescimento, do nascimento do fio. Então, vai estimular fios novos e vai ajudar também a encorpar esses cabelinhos ralinhos ali que estão nascendo. Vai fazer com que eles fiquem fortes e realmente desenvolvam, né? Vão pra frente. Tem também a anica montana, gente. Que é uma planta assim, ó, milanar. Que faz milagres no cabelo. Maravilhosa, tá? Que estimula o crescimento do cabelo. Ela tem na composição várias vitaminas, tá? Então, ela ajuda também no processo de cicatrização dos fios, tá? Então, por exemplo, assim, você tá com muita queda, tá com o couro cabeludo ali escamando, tá com alguma costeirinha no couro cabeludo, ela vai agir, porque ela tem ação anti-inflamatória. Ela vai agir tratando e também cicatrizando essa região, fortalecendo assim o seu bubu capilar. Tem também o extrato de uva, gente, que ele é rico em ômega 6, ômega 9. Ele tem propriedades antioxidantes. Ele ajuda a estimular o crescimento do cabelo, fortalecer os fios, trazer hidratação, nutrição e brilho pro cabelo. Ele também evita as pontas duplas e evita que o seu cabelo fique quebradiço e frágil. Tem também Capsicum, gente, que é uma planta rara, tá? Ele ajuda na oxigenação do bubu capilar. Ele é responsável pela vasodilatação. Então, ajuda ali a vascularizar essa região. Então, por isso que os outros ativos em sinergia conseguem trabalhar diretamente ali no folículo capilar. Porque a gente tem esse aumento na oxigenação e também essa vasodilatação. Ele ajuda com que os folículos recebam mais nutrientes diretamente no couro cabeludo. Olha só que incrível, gente. Você percebeu que cada ativo tem uma função? Então, todos eles juntos fazem coisas maravilhosas no couro cabeludo. Porque cada um tem uma função específica. Ele também tem vitamina C, vitamina A, tá, gente? Que ajuda também no crescimento e no controle da queda, tá? O Capsicum. Já ouviu falar em Capsicum, lindona? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Tem também Jaborandi, gente, que é uma planta, gente, que estimula o crescimento do cabelo. Que faz maravilhas no cabelo. Tanto que existem shampoos só de Jaborandi. Mas a gente não quis colocar só o Jaborandi, né, gente? Quis fazer algo único, maravilhoso, transformador, que realmente trouxer esse resultado pra vocês, tá? Então, assim, gente, o Jaborandi, ele tem propriedades medicinais maravilhosas. Ele trata o couro cabeludo. Tem ação adstringente. Tem ação tonificante, purificante no couro cabeludo, tá? Então, ele realmente faz maravilhas ali no couro cabeludo, estimulando o crescimento e também combatendo a queda capilar. E também extrato de bardana, gente, que também é mais uma planta rara, medicinal, que a gente não ouve muito falar, né? Ela tem ação adstringente, emoliente, suavizante, anti-inflamatória, anti-acne, inclusive, na pele. Mas no couro cabeludo, sabe como você tem aquelas, parece umas espinhazinhas assim no couro cabeludo? Não sei se vocês têm, mas tem pessoas que têm, né, algumas coceirinhas e também esses pontinhos inflamatórios ali no couro cabeludo. Então, por isso que esses extratos estão aqui nessa composição pra tratar esse tipo de cabelo também, que geralmente são os cabelos que têm oleosidade e também sofrem com muita queda. Tem na composição, gente, o Baicapil, tá? Que é um blend, é um blend com vários ativos incríveis, inclusive germe de trigo, germe de soja, tá? Que é o nosso segredo aí na fórmula, que ele faz o quê? Ele aumenta o ciclo de crescimento do cabelo. Então, você vai ter uma fase anágena maior, tá? E aí você vai ver que seu cabelo vai crescer mais durante esse período de um mês e você vai ver que o controle da queda é meio que imediato também, tá? Porque desde a primeira lavagem já vai fazendo essa ação adstringente, essa ação purificante e por isso que tem pessoas que ficam impressionadas, falam Júlia, tive resultado na primeira aplicação, o que que é isso? Isso é real mesmo? Isso é possível? É possível, gente, porque desde a primeira aplicação ele já vem fazendo essa ação no couro cabeludo, tá bom? Então, essa tecnologia também faz o seguinte, gente, age fortificando a raiz, combatendo o desprendimento do fio, tá? Que resulta na queda do cabelo, garantindo fios mais saudáveis, mais espessos, estimula o crescimento do cabelo, aumenta a densidade do fio, reduz a perda de cabelo e proporciona cabelos com aparência mais jovem e saudável. Também tem na composição pantanol, além desses 11 extratos, ainda tem pantanol, ainda tem o bicarpil que eu falei pra vocês, tá? A arginina também, eu já vou falar o que que o pantanol faz. Ele tem ação tonificante, combate a queda do cabelo, tá? Ela também é conhecida como a pró-vitamina B5. Pra quem não sabe, é uma vitamina que consegue penetrar lá no córtex do cabelo e levar a hidratação pra dentro do fio. Ela leva moléculas de água pra dentro do cabelo. Então, por isso que é tão importante ter o pantanol também, pra dar essa molência, pra dar essa hidratação pro cabelo e não deixar a raiz com muito frizz, né? Também tem a arginina, gente, que estimula o cabelo, desobstrui o folículo capilar, o bubo capilar, tá? E ativa a microcirculação, favorecendo a troca de nutrientes entre a raiz e os fios, além de diminuir a queda dos cabelos. Lá no site tem sempre muitas promoções pra vocês, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você correr lá e aproveitar, tá lindona? Clica aqui e vai lá aproveitar, compra o combo pra dois meses ou pra três meses, que vale mais a pena, sempre tem desconto nos combos, descontos surreais mesmo e também frete graça, tá? Então aproveita, tá lindonas? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!